Bom dia, são 9 horas da manhã e estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos seguindo a série O Reino de Deus, que eu sintetizei no título apenas O Reino e ainda falando sobre os patriarcas, mas já tendo dado por encerrado pelo nosso vídeo anterior, a existência de Abraão contudo, me parece que necessário se faz fazermos um adendo então me permitam, eu tinha dito, encerramos o assunto Abraão ele existiu tal como Jesus o descreve Jesus constrói a personalidade de um Abraão que é o Abraão que nós cremos, que Deus, El Shaddai, escolheu para ser o líder tribal de um grupo que constituiria um clã este clã constituiria uma cidade esta cidade um estado, este estado um país este país terminaria sendo o planeta Terra esta é a nossa perspectiva e é o nosso ponto de vista então, segundo a nossa interpretação de Gênesis 12 e de modo geral todo o livro sobre os patriarcas que vão incluir Abraão, Isaac e Jacó e segundo o professor Jonathan Matias tudo não passa de mito e só vamos encontrar algo histórico no livro de Samuel então, nós fizemos nos demos ao direito de fazer este adendo vamos aproveitar para interromper um pouquinho e agradecer as contribuições do PIX via Nubank 223-992-67753 e agradecer os inscritos ontem de aula ao meu queridíssimo Rafael garoto de 22 anos que promete mais um aluno então 15º do Colégio dos Novos Caldeus a aula era para ser uma hora e meia começou às 8 e terminou às 11 então, vejam vocês que nós nos empolgamos tanto eu quanto ele e então assim nós teremos mais um candidato o que nós já temos e agradecemos os 8 eu disse 12 no vídeo passado não são 12 nem são na verdade os 12 não são dos atuais alunos nem são os antigos então os antigos são 8 e os atuais são 15 então agradecendo portanto tanto aos inscritos atuais do Colégio dos Novos Caldeus quanto àqueles que já são membros e eu dizia vi as asas de águia nascerem dos homoplatas do Dr. Euler Medeiros assim ficando claro que ele se torna um completo caribu e agradecendo a divulgação do canal que não está tendo nem tanta importância porque vocês estão me ajudando pela aquisição de material e aqui eu renovo aqui abaixo do vídeo e lá a relação está o meu vídeo meu e-mail para que vocês possam como a Katie fez ontem também foi uma aula de manhã pediu material que será assunto da próxima aula nós fizemos uma dissertação rápida e de duas horas mas aquele material vai servir para bastante aulas e finalmente então agradecendo a Deus que nos permitiu e nos deu a coragem de falar a verdade 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 que eu temia não porque eu tenha medo de dizer a verdade como bem disse a Katie mas para não chocar aqueles que acham que aprenderam a verdade e de fato foram mergulhados numa inaceitável mentira e aí agora nós vamos explicar nesse vídeo porque é que durante dois milênios várias gerações foram mergulhadas numa mentira que estamos nesse canal tentando desfazer mas não somente nós apresentamos aqui vários livros vários autores e nos demos ao trabalho achamos que deveríamos oferecer três vídeos como exemplo o meu Abraão o Hebreu do professor Jonathan Matias a origem do povo de Israel e a do doutor Lima o arqueólogo doutor Rodrigo Silva aliás e apresentar a nós três como exemplos do que será o nome desse vídeo o nome desse vídeo será exatamente a crítica textual porque porque na bíblia o texto de Gênesis 12 13 14 20 e 8 30 eu não sei Jonathan Matias deu a quantidade exata de capítulos que abarcam a existência dos patriarcas e diz que tudo isso não passa de ficção segundo a visão dele e que só vai haver algo de histórico no livro de dos reis e em Davi nós teremos também algo de histórico mas segundo a visão dele Davi não passa de um chefe de bando portanto o reino de Judá que todos nós acreditamos que foi do Rio Eufrates até o Nilo ele diz sem prova nenhuma sem nenhuma base científica Jonathan você deu a sua opinião não lhe é permitido pela metodologia científica fazer a interpretação de um texto dando a sua opinião sem nenhuma base como baseado em que documentos você pode afirmar que o reino de Judá construído por Davi pelas suas conquistas que a Bíblia diz que vai do grande rio Nilo até as margens de Eufrates e você sem apresentar nenhum indício sem nada nem tabuinhas nem indícios arqueológicos você dá apenas a sua opinião como se fosse a mais pura verdade de que Davi não passou de um chefe de um bando e isso é inaceitável Jonathan isso é inaceitável você está incorrendo no erro gravíssimo porque você não está fazendo a exegese você não está fazendo a crítica do texto você está dando uma opinião como se ela fosse verdade absoluta sem nenhuma base sem nenhum respaldo simplesmente porque você acha que foi assim porque você sendo ateu então não acredita que houve um reino de Judá aí está uma das grandes falhas do seu belíssimo vídeo é a origem do reino de Israel então você se alinha entre aqueles que Ezra Pound hoje um autor desconhecido na minha adolescência eram os meus autores preferidos diz a seguinte frase muita crítica ruim se deve ao fato de que o crítico não compreendeu o objetivo do autor do texto o qual critica acho que você não compreendeu então todas as vezes que um crítico não compreende a intenção do autor do texto segundo Ezra Pound não sei se você conhece você não tem a obrigação de conhecer você não é professor de literatura mas eu me deliciava com as crônicas de Ezra Pound principalmente naquela quando eu estudava em inglês e lia inglês para treinar Delantion onde ele é convidado por uma aluna a conhecê-lo e essa aluna deixa-o em pânico porque ela entra no restaurante mais caro da cidade não lembro agora onde e pede as comidas mais caras e ele estava no início da carreira então é muito é irônico é uma pura ironia mas é uma peça é uma alga-prima Delantion é o nome do texto todo em inglês em uma pequena obra que reúne pequenos textos narrativos em inglês eu lia em inglês para treinar inglês quando eu era aluno da Universidade Católica de Petrópolis então Ezra Pound diz muita crítica ruim se deve ao fato de que o crítico não compreendeu o objetivo do autor do texto o qual critica então Jonathan você não entendeu não foi só o objetivo do autor do texto de Gênesis 12 até Davi ou seja de Abraão até Davi você não entendeu nada porque você dizer que as muralhas Jericó não existiam 400 anos antes de Josué conquistar Jericó e derrubar suas muralhas nós temos todas as provas isso é fato isso é indiscutível agora Jonathan você dizer no mesmo vídeo que Davi não passava de um chefe de bando de bandidos de insatisfeitos com o reinado de Saul de onde você tirou isso então você cai aqui na frase do meu queridíssimo Ezra Pound não somente fazendo uma crítica ruim mas fazendo uma crítica inaceitável não apenas ao texto mas a vários livros da Bíblia vai aqui a minha reprimenda como estudioso da Bíblia como você e também como você professor não somos arqueólogos como o doutor Rodrigo Silva por outro lado o doutor Rodrigo Silva segue outra corrente faz das tripas coração para provar que a Bíblia é verdade ou seja então há duas correntes representadas aqui nesses dois livros uma corrente representada por Werner Keller a Bíblia tinha razão e outra corrente representada pelo ser Charles Marston e a Bíblia disse a verdade então é exatamente isso o doutor Rodrigo Silva então segue Werner Keller onde ele diz aqui com todas as letras pois eu não quebro o livro tá que eu já consertei Abraão Abraão viveu no reino de Mari ou seja Mari uma cidade antiga como Jericó teria sido evidentemente um reino onde Abraão viveu Werner Keller faz essa afirmação e vai agora gastar várias páginas para provar isto vai dar desenhos tabuinhas estelas e vai chegar mostrando as escavações portanto o sítio arqueológico onde foram achados os estes arqueológicos tudo dizendo que é verdade aquilo que está escrito sobre os patriarcas lembrem-se o título foi Abraão viveu no reino de Mari ele não fala dos caldeus fala diretamente do reino de Mari e aqui ele vai falar de Abraão e Lot na terra da púrpura desse lado de cá Abraão e Lot na terra da púrpura nós já explicamos antes que a terra da púrpura é palestina é Canaã Canaã significa exatamente a tradução é terra da púrpura então ele afirma Abraão e Lot viveram em Canaã logo nós temos aqui um autor que defende a veracidade em contexto dos textos bíblicos e vai mais tarde falar sobre a existência de José do Egito sempre acreditando que a Bíblia disse a verdade a Bíblia tinha razão mas então José ainda faz parte dos patriarcas embora nem todos considerem José um patriarca mas na verdade é já que é filho de Jacó Abraão teve Isaac Isaac teve Jacó Jacó teve 12 filhos entre eles José então necessariamente eu tenho de considerar segundo a interpretação objetiva do texto para não cometer o pecado que a Zapaude diz ali fazer uma crítica ruim se são 12 patriarcas que são os 12 filhos de Jacó José necessariamente é um patriarca e Jacó vai adotar os dois filhos dele Efraim e Manassés e aí em 12 vão se tornar 14 porque ao adotar Efraim e Manassés Jacó mostra uma visão universalista não são mais apenas as 12 tribos do povo eleito el pueblo el rido portanto saído dos testículos de Abraão mas agora José Jacó habitou com a filha do faraó Putifar e já tem dois filhos que são mistos Efraim e Manassés e o velho patriarca na hora de dar a sua bênção final prevendo a sua morte ele põe a mão sobre a cabeça de cada filho e profetiza e põe igualmente a mão sobre a cabeça de Efraim e Manassés porém cruzando os braços e quando os irmãos dizem pai está errado o primogênito é o que está na mão direita e o senhor cruzou e botou a mão esquerda ele disse eu estou certo vocês não sabem o que estão dizendo eu sei o que estou fazendo isso é um relato da bíblia então doutor Rodrigo Silva você tem todo o direito de fazer a sua opção e de seguir Werner Keller e outros quando diz que Abraão viveu no reino de Marie em Urucacidim é uma opção mas eu acho que o senhor faz algumas adições de sua própria conta sem ter também o devido respaldo inclusive afirmando que Abraão que saiu segundo o texto de outros caldeus com Ló Sarai e os empregados e os servos que ele tinha adquirido na cidade de Aram e atravessou todo o deserto de camelo então ele tinha que ter camelo pra cacete porque era muita gente só trezentos ele recruta pra poder resgatar Ló na batalha dos reis quando ele desce das montanhas numa incursão para pegar a retaguarda dos reis vencidos que estão no final pra não atrasar a chegada dos reis vencedores ele recruta trezentos homens agora você imagina só aí ele necessitaria de trezentos camelos não porque esses trezentos homens tinham víveres tinham barracas que eram desmontadas e que teriam que ir arrastado por camelos ou nos ombros dos camelos e você diz claramente Rodrigo que não poderia ser jumento que seria o único animal que teria resistência pra isso já que o cavalo não existia nessa região né o cavalo vai ser lá entre os citas e não aqui na na palestina então imagina Rodrigo Silva Abraão com todo o povo que ele reuniu em Arã só de homens valentes ele tinha trezentos com as suas famílias com as suas tendas desarmadas convíveres para atravessar o deserto doutor Rodrigo eu te pergunto quantos camelos Abraão deveria ter para levar esse povo e atravessar o deserto saindo de Ur dos Caldeus para chegar até Canaã à terra da púrpura é a pergunta que eu te faço mas o senhor afirma categoricamente que Abraão sem dúvida nenhuma era riquíssimo e podia ter uma quantidade inumerável de camelos pois não era um simples comerciante era um grande riquíssimo negociante que comumente era recebido pelo farol do Egito para tratar de negócios e numa dessas visitas o farol se apaixona por Sarai então doutor Rodrigo o senhor comete o mesmo erro que Jonathan então mais uma vez eu também devo ter cometido os meus vamos então reler o texto de Ezra Pound muita crítica ruim e aqui vai a você Jonathan quando fala que Davi era um simples chefe de bando o rei de Israel aquele que Jesus se orgulha de ser seu pai filho de Davi tem piedade de mim aquele que fundou a realeza aquele que foi predestinado a fazer a primeira comunidade realmente messiânica com o filho de Melquisedeque isso será assunto de outro vídeo como é que Davi conhece Melquisedeque já demos em outras séries e os dois se unem para fundar a comunidade messiânica que era o verdadeiro movimento sionista tal como foi concebido por Elohim e que vai ser degenerado deturpado então vejam o fato de que o crítico ruim faz uma crítica ruim é porque ele não compreendeu o objetivo do autor do texto eu entendo que o que o autor do texto de Gênesis 12 até 36 estou dizendo assim ao acaso não me lembro exatamente Jonathan Matias da O do exato de capítulos do Javista a minha intenção é dizer que Javé ou Elohim como vocês queiram porque para mim são dois deuses diferentes mas a Bíblia coloca como sendo o mesmo Deus com dois nomes seja como for isso agora não vem ao caso traçou um plano de que um homem com qualidades que eu coloquei no vídeo anterior Abraão viu minha face são as qualidades exigidas por Elohim nós vamos nós temos um trabalho que está à disposição de vocês a lenda de Melquisedeque é mais um dos nossos é é do nosso acervo quem quiser pode ler são 110 páginas a lenda de Melquisedeque onde mostra Adonias pai de Melquisedeque na cidade em que ele era rei construindo uma cidade de mármore para o seu filho Melquisedeque que se chamaria Salém é belíssimo o texto é apócrifo mas é de uma beleza insuperável recomendo a quem quiser mande pedir o texto e eu enviarei são 110 ou 115 folhas que mostra como é que Javé ou Elohim selecionou pessoas que tivessem o perfil que Jesus dá de Abraão seja aquele Abraão existente como afirma Werner Keller e como sustenta Rodrigo Silva seja o Abraão do Dr. Charles Marston quando ele diz aqui com toda clareza ousar conclusões definitivas torna-se cada vez mais temerário e é o que fazem tanto Rodrigo Silva quanto Jonathan Matias olhem bem quem diz isso é um dos maiores nomes na arqueologia todavia da penumbra dos seus estudos bíblicos as tabuinhas de argila com caracteres condeiformes vem atestar a veracidade de alguns capítulos do Gênesis não se pode dizer que projetam toda a luz então é aquela história verdades e ficção sugerem pelo menos sugerem pelo menos olha a exatidão da linguagem do autor sugerem pelo menos a probabilidade de que no tempo de Abraão as crianças como as de hoje aprendiam as histórias da criação da tentação da morte de Abel dos patriarcas anteriores a dilúvio e deste mesmo talvez sob nomes diferentes e por meio de outras formas teológicas olha eu vou sublinhar as palavras torna-se cada vez mais temerário ousar concluir coisas definitivas tirar conclusões definitivas primeira isso é uma frase inteira depois não se pode dizer que projetam toda a claridade depois sugerem tem a probabilidade e talvez sob nomes diferentes os personagens patriarcas existiram gente aqui nós temos aquele que eu sigo esta é a minha linha Jonathan você não segue nenhuma linha porque você não tem esse cuidado você não diz talvez você afirma e muitas vezes afirmações absolutamente gratuitas se todas as vezes você fizesse o que faz com os muros de Jericó tudo bem mas não é assim então o que acontece é que nós temos aqui um autor cuidadoso e que vai falar de Abraão e que vai falar dos patriarcas monoteístas mas vai falar com devido cuidado dizendo que é ousar demais é temerário tirar conclusões definitivas dos achados arqueológicos e até mesmo dos textos de Sankuniaton e Heródoto Diodoro de Sicília ou esqueci agora o historiador egípcio que também termina em Tom talvez eu me lembre então Manetom então quer seja de Sankuniatom Fenício quer seja de Manetom egípcio doutor Charles Marston diz nem mesmo com esses textos considerados históricos e autênticos pois são indubitavelmente da autoria desses autores que são historiadores qualificados não podemos tirar conclusões definitivas eu prefiro essa linha esta é a minha linha mas é uma opção e respeito que Werner Keller tem adotado outra linha e através dos recursos que ele vai usar ele vai apresentar um habitante de Mari e a tabuinha que mostra a vitória de Ramurabi sobre seus inimigos vamos ver eu sou Lanji Mari rei de Mari dizem as palavras inscritas no ombro direito com que o soberano do reino de Mari no médio frate se apresenta à direita a estela de Basalto do rei bíblico Mesa de Moab então aqui nós temos a estela do rei Mesa de Moab e aqui nós temos o rei de Mari ou seja achados arqueológicos conclusivos mas que Werner Keller considera que se pode afirmar daí definitivamente que Abraão existiu vou repetir uma estela ou seja uma pedra de Basalto onde está escrito indubitavelmente e uma estátua do rei de Mari que ele se manda retratar e ele apresenta aqui onde essas estátuas onde esses vestígios foram encontrados aqui estão os felaz fazendo escavações e ele vai dizer então que Lot e Abraão estiveram realmente em Canaã no capítulo dedicado a capítulo 7 Lot Abraão e Lot na terra da púrpura em Canaã é uma opção mas eu acho temerário porque a maioria dos autores não consegue encontrar o Abraão do Gênesis 12 e como nós já dissemos antes os professores Harold Blum e David Rosenberg encontram três Abraões um 600 anos antes de José outro 1400 anos e outro bisavô de José ou seja pai de Abraão que é pai de Isaac que é pai de Jacó que é pai de José então são três Abraões agora como é que eu posso a partir desses três Abraões saber que verdadeiramente há um Abraão verdadeiro que foi bisavô de José se o Abraão anterior é 20 gerações anterior a José e o Abraão anterior é 600 anos anterior a José e todos esses três Abraões tem o mesmo nome e estão nos mesmos documentos é uma questão de opção logo eu tenho que ter um objetivo e agora vamos dizer a diferença entre meus vídeos os vídeos do Rodrigo Silva e os vídeos do Jonathan Matias Matias quer provar que a Bíblia não disse a verdade tudo aquilo é ficção ele é ateu confesso antigamente ele dizia ser agnóstico agora ele confessa claramente que é ateu e faz afirmações absolutamente gratuitas do mesmo jeito que o Rodrigo Silva mas com a intenção diferente de provar que a Bíblia disse a verdade é engraçado então Jonathan usa opiniões totalmente sem base simplesmente porque ele quer dizer que Abraão não existiu simplesmente porque ele quer dizer que a Bíblia é um livro de ficção é uma grande piedosa mentira e ele não se preocupa com o fato de estar fazendo uma crítica textual que não é uma crítica textual é a interpretação que ele dá ao que está escrito e a interpretação completamente subjetiva porque ele afirma que Davi era apenas o chefe de um bando de salteadores de insatisfeitos que queriam destituir Saul meu Deus Jonathan como você pode fazer isso Jonathan por outro lado Rodrigo 300 homens só esses 300 com as suas famílias com os seus averes de quantos camelos eles necessitariam para ir de Aram até a Palestina até Canaã no entanto você afirma que Abraão era muito rico e com toda certeza ele não tinha esses 300 homens você vai me dizer esses 300 homens estão lá à frente quando ele se encontra com Melquisedeque no Vale dos Reis na batalha dos quatro reis contra cinco e aí já vai muito tempo quando ele saiu de Aram ele levava Penaló Sarai alguns criados que ele tinha comprado rebanhos e somente e as suas famílias então ele tinha esposa Sarai ele tinha o sobrinho Ló e ele tinha alguns servos que a Bíblia não precisa quantos eram então talvez professor Marlan Filson esteja acusando injustamente o doutor Rodrigo Silva quando ele diz que Abraão tinha sim camelos domesticados suficientes para atravessar o deserto da Arábia da Arameia até chegar a Canaã o problema é que aí Jonathan tem razão o camelo só aparece naquela região no ano mil antes de Cristo ou seja no reinado de Davi coincidentemente no reinado de Davi e Abraão viveu no ano 2000 a 2016 então mil anos antes do camelo domesticado aparecer naquela região doutor Rodrigo afirma que Abraão saiu de camelo com vários portanto porque levava ele e os pertences dele Sarai e os pertences de Sarai os servos e os pertences dos servos então era uma grande quantidade de camelos domésticos mas você garante que ele era riquíssimo e teria e o seu recurso agora agora que vem o problema é ele não poderia ter atravessado esse deserto em jumentos doutor isso é a sua opinião isso não tem nada a ver com textos com indícios com achados arqueológicos nem com escrito nenhum é do mesmo jeito que o professor Natan Matias o senhor está dando a sua opinião e tirando conclusões fazendo assim o que Ezra Pound chama de uma crítica ruim porque o senhor está baseado na sua opinião e a sua opinião passa a ser a verdade não é assim que nós agimos não é assim que a ciência manda não é a exegência científica manda que nós consideremos o texto o contexto a geografia o clima e todas todos os indícios para termos a mais absoluta certeza de que o que vamos dizer tem alguma possibilidade segundo o doutor Charles Marston de lançar um pouco de luz sobre o que nós estamos buscando então agora mostrando assim que cada um de nós tem uma proposta então quando vocês virem os vídeos do professor Marlan vocês lembrem-se a intenção da minha série o reino de Deus é mostrar que Yavé Elohim Adonai Yavé Elohim tinha uma proposta que depois foi chamada sionismo e seria transformar a terra no paraíso e isto não deu certo fracassou como para o observador que não era cristão achou que a crucificação do Messias de Jesus foi um grande fracasso do mesmo jeito nós claro sabemos que não foi porque ele ressuscitou mas já é fé o fato descrito pela bíblia pela escritura é que ele fracassou ou seja a grande aventura do Messias de Israel termina no imenso fracasso como o papa francisco disse em um discurso célebre se nós olharmos o texto aqueles que o acompanhavam terminam a história dele olhando para ele crucificado entre dois ladrões e dizendo meu Deus meu Deus porque me desamparaste um grande fracasso e aí voltando de novo agora os patriarcas Javé Adonai e Javé Elohim já sabe de antemão que o projeto dele de construir uma fraternidade em toda a terra que seria o que mais tarde se chamaria o reino messiânico o reino de Deus e por ter sido construído no palácio de Davi ter sido construído no planalto de é é oh meu Deus Sion Zion no filme Matrix então vai se chamar de Sionismo e só aí vai ter o nome de Sionismo não como Isaac Jackson disse já em Moisés Moisés para Moisés o centro da vida de Moisés é o Monte Sinai tudo em Moisés gira em torno do Sinai então em Moisés nós não temos Sionismo Isaac Jackson é outro que faz uma crítica ruim porque diz que o primeiro fato concreto de que há um movimento sionista é a saída de Moisés do Egito para ir até o Monte Sinai ora bolas o Monte Sião deve estar bem distante do Monte Sinai porque o Monte Sinai nem está em Canaã está na Arameia está entre o Egito e Canaã está entre o Egito Aram e Canaã portanto a vida de Moisés se centraliza toda no Monte Sinai e aí Isaac Jackson outro intérprete que faz uma crítica ruim diz que aí nós temos no Êxodo Mosaico a primeira grande prova do sionismo ou seja um líder leva muita gente uma grande multidão 200 mil 200 mil homens para o Monte Sião Isaac Isaacson com o devido respeito Moisés jamais viu o Monte Sião jamais esteve nele toda a vida de Moisés resume ao Monte Sinai ou no máximo vai terminar no Oreb vejam vocês então como Ezra Pound tem toda razão ao dizer muita crítica ruim se deve ao fato de que o crítico não compreendeu o objetivo do autor do texto que critica então eu vou fazer a minha exegese baseado no postulado de que porque eu vou apresentar provas de que há um objetivo feito por Deus para implantar um paraíso na terra que é o reino de Deus o reino messiânico que Jesus vai reforçar mas não vai conseguir vai fracassar porque até hoje nós estamos nesse inferno a peste acabou tomando matando milhões de pessoas a guerra está continuando matando e as promessas que nós temos do futuro são piores ainda logo Adonai Elohim e Aver sabia que o seu plano estava destinado ao fracasso mas ele de antemão faz esse plano e não importa se Abraão ou se Moisés se o nome é falso ou se não é se é Osasif ou se é Moshe ou Masha diz o professor Charles Maston o importante é que há um movimento e esse movimento é exatamente o que nos interessa ou seja para mim a leitura do texto tem como interpretação o reino de Deus na terra a implantação de uma fraternidade universal em todo o planeta objetivo objetivo de Deus para premiar a humanidade imerecedora mas Javé Elohim já sabe de antemão que esse plano vai fracassar mesmo assim ele leva adiante o seu plano apresentando assim os livros da Bíblia os personagens bíblicos e aí todas aquelas epopeias algumas verdadeiras outras não sempre algumas todas elas tendo lições morais de grande valor mas construções e mais construções como esse quadro por exemplo belíssimo mas absolutamente inexistente Harold Blum diz Abraão discutiu com Deus para salvar a cidade de Sodoma e Gomorra e essas cidades eram perversas e ele não diz uma palavra para defender a vida do seu filho inocente de 12 anos isso é um absurdo é claro que isso é uma glosa isso é uma colagem o autor do texto sobre o qual esse quadro foi feito belíssimo o autor do texto fez uma colagem fez uma glosa fez uma interpolação isso é evidente se o homem justo aquele homem descrito por Jesus como tendo todas as qualidades exigíveis como está na lenda de Melchizedec eu volto a dizer me peçam para mandar para vocês a lenda de Melchizedec vocês vão ter prazer de ler as 115 páginas então o que nós demos no vídeo anterior foi quais as qualidades que Yavé Adonai Elohim exige de cada um dos homens que vai participar do reino de Deus que vai Jesus Cristo vai alinhar nas bem-aventuranças bem-aventurados os pacíficos pois herdarão a terra e não a tomarão pela violência pois ele diz o reino de Deus era violento e conquistado pelos violentos até João Batista mas de agora pra frente será pelos pacíficos bem-aventurados os que amam a justiça porque serão chamados filhos de Deus os pacificadores os justos os mansos os puros de coração ele vai desconstruir toda todos os valores do antigo testamento e vai instaurar ele vai colocar oito mandamentos que substituirão os dez o decalo do pacto do Sinai dando assim as qualidades que serão terão de ser possuídas por aquele Abraão do qual ele faz o retrato falado que no vídeo anterior nós mostramos a vocês mas que a arte baseada na Bíblia vai mostrar aqui como sendo como sendo a figura que Jesus nos autoriza a dizer que é Abraão este velho de longas barbas que está acima do quadro o Pai Celeste em todas as suas parábolas Jesus diz Pai Abraão Pai Abraão então seria essa imagem que nós temos de Abraão aqui está o quadro todo e um pouco mais adiante ele vai a Bíblia o autor o artista vai fazer Moisés com as tábuas de pedra não sabemos se as que foi foram dadas a ele por Deus e que ele quebrou uma coisa impossível como é que um profeta de Deus quebra as tábuas construídas pelo dedo de Deus para depois substituí-las por outras feitas por ele mesmo e finalmente no terceiro livro nós temos aqui outras tantas figuras sobre Abraão que é o que nos interessa aqui mais uma vez retratado como Pai Celeste o Pai Abraão aquele que recebe cada um na sua morada celestial ou seja a imagem que Jesus nos autoriza a fazer de Deus portanto não falas parte de imagem de escultura Jesus faz um retrato falado de Deus Pai e esse retrato falado é baseado no mesmo retrato falado de Abraão bom justo sincero jamais pensando no mal e sobretudo cujo maior sonho é a fraternidade entre os homens e poder dizer ei é axé ei é eu sou o ser é esse Abraão em que eu creio que pode na verdade ser você se você se encaixar nesse retrato falado que posso ser eu porque todo aquele que tiver aquelas qualidades se encaixarão nas bem-aventuranças de Jesus Cristo então o retrato falado de Abraão e o retrato falado do reino de Deus que Jesus faz no evangelho são complementares e indo além aqui nós temos o anjo que aparece a Agar quando Sarai manda ciumentamente que Abraão expulse Exaú para que ele morra no deserto com Agar e Abraão obedece porque Deus diz não temas fazer o que Sarai tua esposa te manda eu protegerei Exaú e eu tornarei uma grande nação como farei com Isaac ele será grande e do seu ombro sairão reis e Abraão com essa mensagem de Deus então dá comida e bebida a Agar e ela vai e quase exausta ao desmaiar num determinado lugar ela vê um anjo que aponta para ela um poço esse quadro é de Tiepolo Giambatista Tiepolo eu procurei o quadro completo não achei se eu achar mostrarei a vocês é lindíssimo aqui está o anjo voando aqui está os pés dele portanto ele está no ar aqui estão as asas dele mas o quadro completo mostra ele apontando para o poço mostrando a Agar que ela está numa no oasis quando ela pensa que vai morrer de fome e de sede aparece o anjo de Deus e cumpre a promessa eu farei de Exaú uma grande nação de Exaú não desculpa eu farei de Ismael que é o primogênito se eu disse Exaú me perdoe porque o primogênito o filho de Abraão com com a prostituta como dizem os judeus é Ismael eu farei de Ismael uma grande nação e sob essa garantia Abraão faz a vontade perversa de Sarai de mandar Agar para a morte certa mas ela não conhece o desígnio de Deus a maldade do seu coração e o ciúme faz com que ela cometa um pecado grave enviar uma mulher com uma criança quase recém nascida não já devia ter 11 anos os dois Isaac era mais jovem Ismael era o primogênito e aí aqui está e ela chama esse oposto de vive quem me vê porque é esse o nome que esse anjo dá a ela quem é você que me trouxe para o Oasis e ele diz me chame de vive aquele que me vê aquele que me vê vive eu sou o vivente coisa linda continuando nós temos aqui exatamente na página de cá Abraão recebendo Javé e os três anjos corporificados para nós seria ridículo imaginar Abraão debaixo do cavalo do Mambra comendo coalhada com novilho e bolo de farinha e aqui ele manda Javé manda os anjos embora para destruir Sodoma e Gomorra e Abraão está negociando a vida dos habitantes de Sodoma insistentemente o que faz com que Harold Blum diga é impossível que esse homem tenha tendo feito tanto esforço para salvar duas cidades perversas não tenha dito uma palavra a favor do seu filho inocente que tenha 12 anos e tenha aceito com toda tranquilidade sacrificá-lo isto é uma contradição que torna evidentemente aquele belíssimo quadro apenas uma invenção ou seja uma ficção cenas da vida de Abraão duas cenas da minha direita vou aproximar de vocês Abraão expulsando Agar e Ismael e esta a mesma que nós vimos ali Abraão sacrificando Isaac de outro autor de outro artista então a arte se enriqueceu com os episódios bíblicos e nós temos na Capela Sistina a minha queridíssima Tabita esteve lá e conseguiu mandar para mim algumas lembranças que ela usando de subterfúgio conseguiu não vou dar os detalhes mas ela me manda fotografias da Capela Sistina é proibido Tabita Tabita cuidado cuidado Tabita se você for flagrada você estava mal aberta viu mas então a arte vai se abeberar nos mitos e nos relatos verdadeiros mas Jonathan Matias tem bastante razão quando ele diz que de Gênesis 12 até 36 não digo 36 com certeza me parece que é assim que Jonathan Matias diz tudo é mito e somente no livro dos reis vamos encontrar algo de histórico concordo plenamente com ele mas que Davi foi chefe de um bando um bandoleiro como Robin Hood que reuniu os insatisfeitos para destituir Saúl absolutamente não Jonathan Matias você é historiador você conhece o reino de Judá você sabe o que foi a casa de Davi você sabe o que foi o monte Sião onde Melquisedeque Malek Tzadek estabeleceu seu palácio o seu templo o templo Jebuseu que segundo você posteriormente foi consagrado é outra besteira tua que Davi e Salomão jamais construíram templo algum o templo de Jerusalém jamais foi construído pelos judeus você afirma baseado em que provavelmente foi o templo Jebuseu que foi dedicado a Javé é outra afirmação absurda sua e eu te pergunto de novo baseado em que que prova você tem como você pode me dizer isto me apresenta uma prova me apresenta um indício me apresenta um escritor uma tabuinha uma estela você está dando sua opinião portanto está fazendo uma crítica ruim por quê porque o seu propósito é provar que a Bíblia é uma mentira enquanto que o propósito do Dr. Rodrigo Silva é provar que a Bíblia é uma verdade e o meu é provar que um movimento maravilhosamente concebido por Deus que começaria com um homem saído de Uru Cassidim depois passando por Arã e chegando até Canaã seja ele verdadeiro ou não mas o retrato falado dado por Jesus é verdadeiro o homem tem de ter essas qualidades para merecer as bem-aventuranças e aí sim seria este o homem que se chamaria Abraão não importa quem fosse entenderam? a proposta dos meus vídeos é esta pode ser eu pode ser você encaixe-se no retrato falado de Jesus que está no meu vídeo anterior veja as bem-aventuranças e você vai perceber que as bem-aventuranças serão um mundo onde só quem pode viver só quem é digno de viver é este Abraão que viveu vive e viverá para sempre na memória no coração na alma e na fé dos crentes eu creio que esta é a proposta de Javé mas que não vai ser realizada e ele sabe disto de antemão portanto Moisés quando grita irado Israel Israel maldito sejas tu traístes o teu Deus Moisés antevê séculos e séculos e séculos de existência do povo que coisa angustiante na hora quase de morrer o profeta sublime tem a visão de que Esdras vai entortar vai deturpar vai tornar o projeto belíssimo de Adonai Elohim e Javé que seria um paraíso na terra compartilhado por todos os homens já dissemos Efraim e Manassés já são a primeira prova disso filho de José com a filha de Putifar e quando Jacó os aceita automaticamente Jacó também compartilha desse projeto universal que vai estar em Isaías quando ele fala Edom é a bacia onde eu lavo os meus pés onde eu lavo os meus pés e vai estar em vários profetas quando diz que todas as nações da terra subirão até Jerusalém para adorar o grande rei portanto desde o princípio a intenção de Deus é universalista e por mais que o judeu não tenha essa noção Davi vai adquiri-la através de Melquisedeque incompreensivelmente escondido entre sombras quase não se sabe nada de Melquisedeque pela bíblia tudo o que eu sei é extra bíblico e que é quem vai dizer a Davi acredite meu irmão eles se tornam irmãos Davi pertence a ordem de Melquisedeque por isso Jesus vai também ter de pertencer a esta ordem isto será motivo de outro vídeo os filhos de Davi eram sacerdotes diz o texto ora como podiam ser sacerdotes eram da tribo de Judá e o sacerdote era exclusivo da tribo de Levi porque porque houve uma cerimônia no castelo de Melquisedeque e nessa cerimônia foi entronizado Adonis Sedek herdeiro de Melquisedeque Davi e os seus filhos todos todos os filhos de Davi pertenciam à ordem de Melquisedeque Davi pertencia à ordem de Melquisedeque e no salmo que ele compôs para esta cerimônia ele afirma que o Messias será sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque um Melquisedeque desconhecido um Melquisedeque que é inexplicavelmente mantido detrás das cortinas na ribalta mas é o iniciador de Davi e convence a ele de mudar todo o sacerdócio levítico transformando no sacerdote não da ordem aaronítica mas da ordem de Melquisedeque e com o salmo 110 nasce através de um pacto isso é ciência eu tenho na delta lá russa através desse pacto de Davi com Melquisedeque Davi é iniciado na ordem e passa a substituir cada sacerdote da ordem aaronítica por um novo sacerdote da ordem de Melquisedeque e ela vai se tornar predominante até que Esdras vai deturpar e trair Deus e aí a imprecação de Moisés vai ser principalmente dirigida feita uma seta por um arqueiro perito ao coração de Esdras o escriba o plano falhou não temos o paraíso com o nome de sionismo temos uma nova ordem mundial que está ruindo exatamente porque não era o plano de Deus mas não temos nenhuma garantia de que quem quer que seja que tenha de novo o controle do mundo instaure a verdadeira ordem sionista segundo o plano concebido originariamente por Deus que seria o Gan Eden o paraíso na terra esse é o objetivo dos meus vídeos diferentemente do objetivo do vídeo do Jonathan que é provar que a Bíblia é uma mentira diferentemente do vídeo do professor Rodrigo Silva que é provar que a Bíblia é uma grande verdade então temos objetivos diferentes e cada um de nós vai se encaixar ali na afirmação de Ezra Paulde que um de nós está fazendo uma crítica ruim porque ou eu ou Rodrigo Silva ou Jonathan Matias ou Isaac Zexson ou Charles Marston ou Werner Keller entendemos errado o texto interpretamos errado e se o crítico não compreendeu o objetivo do autor do texto a crítica que ele faz é ruim qual de nós está fazendo uma crítica ruim serei suspeito porque eu faço parte do grupo de críticos fica a critério de vocês e com essas palavras eu me despeço pedindo a vocês que meditem nessa frase de Ezra Paulde muita crítica ruim se deve ao fato de que o crítico não compreendeu o objetivo do autor do texto o qual critica e neste vídeo embaixo deste vídeo colocaria um vídeo que me foi mandado pela Jane que era o link porque o vídeo tem direitos autorais eu não posso colocar no meu canal mas colocarei aqui o link para que vocês vejam o vídeo e apreciem o autor é um dos maiores exegetas um dos maiores críticos do mundo e dá apreciação dele e faz uma avaliação de como é difícil fazer a exegese e estabelecer a crítica textual vale a pena ver o vídeo e a vocês que são do zap eu conseguirei mandar o vídeo já que eu posso compartilhar o vídeo pelo zap muito obrigado o vídeo de hoje termina a 1 hora e 7 minutos foi um pouco mais longo mas chegamos ao final e até o próximo